Se você quer ter um pet vegano, o alface das galáxias é uma ótima opção. É da lua e custa apenas 100 reais. Ele é do tamanho de um cachorro chuaua. O alface das galáxias não pode ficar preso. Seu choro é equivalente a 500 bebês chorando juntos. Se ele voar ele foge. Ele pode ficar dentro de um quarto com ventilação em luz de dia escuro durante a noite. Ele se alimenta apenas de água e não come. O alface pode tomar banho frio ou quente no chuveiro. Ele se dá bem com animais de qualquer espécie e vive mil anos. Ele aguenta ficar até 3 dias sem água. Se ficar 4 dias sem água ele morre. Mas tem alguns cuidados para adotar o seu alface. Para conseguir o seu alface pet das galáxias, é necessário olhar para a lua de madrugada e falar em voz baixa ou alta. Quero alface, quero alface. Logo ele vem voando da lua para a terra. O alface das galáxias não pode passar no veterinário. Porque ninguém estudou como cuidar dele. Para ser dono de um alface das galáxias, não pode comer carne. Se o alface das galáxias ver alguém comendo carne, ele solta raio laser e mata a pessoa na hora. Tem que ser vegano e no mínimo não comer carne nenhuma. Não pode beliscar o alface das galáxias. Ele se machuca e chora muito alto. De 1 em 1 ano, o alface das galáxias bota ouve e nasce um alface das galáxias bebê. O alface das galáxias não gosta de música alta nem de barulho. Se fizer barulho ele chora. O alface das galáxias é carinhoso e protege o dono da casa de assaltos, roubos e visitas indesejadas.